Mas voltando a falar do Fábio Santos, quem que entra, do Douglas Santos, quem entra no lugar? Fábio Santos. Fábio Santos. Eu já vim com esse pensamento de poder jogar, de ajudar, óbvio que respeitando todos os jogadores que estavam jogando nas posições, tanto quando eu cheguei aqui tinha o Douglas e tinha o Mansur, e eu já vim com esse pensamento de poder jogar, poder atuar, nos últimos anos sempre jogando, sempre atuando, então você perde um pouco o costume de ficar fora. Óbvio que é sempre bom você estar jogando. Num grupo como o nosso, grande, com jogadores experientes, que óbvio que sempre um ou outro vai ficar de fora pela concorrência, que só podem jogar 11 jogadores, é mais complicado, mas eu estou preparado para esse desafio. Também para mim não é nenhuma novidade que eu tive que substituir o Roberto Carlos no Corinthians, então eu acho que era um desafio muito maior, que era o meu ídolo, era um cara referência, um cara de nome. Eu acredito que o futebol é assim, é a resposta que você dá dentro de campo, cara. Se ir bem nos próximos jogos, ninguém vai lembrar do outro jogador. Cada um tem a sua história, cada um fez a sua história dentro do clube, a história do Douglas foi muito bonita, e agora eu estou tentando fazer a minha história dentro do Atlético, como eu fiz em outros clubes. É um menino bacana também, que escuta bastante todo mundo, um cara que está querendo aprender, e isso já é legal. E um jogador de muita qualidade, tem muita qualidade técnica, tem uma boa chegada na frente também. Óbvio que tem que ser feito alguns ajustes, porque é um menino muito novo ainda, e já só nos treinamentos já tem evoluído bastante, eu tenho certeza que, no passar do tempo e demonstrando interesse em melhorar, ele só tem a crescer, e tem que saber aproveitar tudo isso que nós temos, essa estrutura, jogadores experientes. Eu estava inseguro no povo quando o Fábio Santos chegou no Atlético, ele conseguia jogar em alto nível e vem provando que sim. Agora, Marcelo, quando aparecer uma chance que o placar estiver um pouquinho melhor, vamos colocar o Leonan para jogar, assim como você fez com o João, com o Capixaba e tudo mais.